Mãe, meu amor, tá lindo! Tá lindo, mas tá sofrindo! 4 quilômetros de remada Chegamos na cachoeira do Curralinho Ó! A menina da porteira Chuveirinhas No meio dessa natureza aqui Completamente selvagem Podendo respirar Esse ar puro Por hoje chega Vamos acabar tudo com uma fogueira e com uma viola Tchau! Tchau!